Olá galera, hoje eu vou apresentar para vocês o Gyro G2, mais uma novidade que você encontra no site da Drop. E vambora abrir a caixa! E dentro da caixa vem manual, carregador, o produto, garantia de um ano da Drop e dois protetores laterais que eu já instalei. Agora vamos mostrar como se instala o aplicativo e todas as funções que vem nele. Para baixar o aplicativo, leia o QR Code no manual, optando pelo sistema desejado. Abra o aplicativo, clique no Bluetooth, escaneie para encontrá-lo. Na tela principal, velocímetro, nível de bateria e três funções principais. As primeiras funções, alarme de movimento e central de diagnóstico. Na segunda função, você pode mudar a cor das luzes e ajustar a velocidade que ela pisca. Na terceira, você tem calibragem. Para calibrar, coloque-o na posição horizontal. Pressione o botão power por seis segundos até ouvir o aviso sonoro. Clique para balancear e pronto. A segunda função é para ajuste de peso de crianças e adultos. E a terceira, ajuste de velocidade. O equipamento vem com duas caixas de som. Para ativá-las, clique em Bluetooth. Bluetooth. Selecione a opção indicada, aperta o play e divirta-se. O equipamento vem com duas caixas de som. O equipamento vem com duas caixas de som. O equipamento vem com duas caixas de som. Porque eu preciso de você aqui comigo